Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos, dodor e osmar Na Avenida Sete Na paz eu sou tiete Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia mais vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Tu, eu, laia Eu, eu, laia Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu, eu, laia Eu, o, laia Eu, laia Eu, eu, laia Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu, laia